Considere a seguinte afirmação. Se Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso, então elas têm chance de aprovação. Assinale a alternativa que contém uma negação lógica para essa afirmação. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Palavras-chave. Está vendo que eu estou sempre sublinhando essas palavras-chave? Isso tudo a gente vai ensinando dentro do curso. Negação lógica do C, então. Ah, mas tem o E. Galera, se tiver o E e o C, então, nesse formato, você sempre vai usar a negação do C, então. Beleza? Então, o problema aqui é negação do C, então. Zero trauma. Zero trauma. Técnica R, estudar, revisar e exercitar, diz o quê para a gente? Cara, negação do C, então, é o mané. Cada negação tem um jeito de fazer. E a gente vai criando esses macetes para você ganhar tempo no dia da prova. Porque, imagina só, o correto, né? A explicação da negação é o quê? Tabelas verdades contrárias, né? Diferentes, assim. Muda tudo, né? Onde uma é verdadeira, outra é falsa. Agora, imagine toda prova você montar a tabela verdade. Cara, vai acabar o tempo da prova e você não vai resolver a questão. Então, é assim. E o que é o mané, Renato? Mané é mantém e nega. Mantém e nega. Beleza? O que é o mané? Mantém e nega. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, quando for negar o C, então. A primeira coisa a se fazer é tirar o C, então, mesmo. E aqui onde está o então, colocar o E. Beleza? Aí, depois, você usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Você vai manter a parte da frente e vai negar a parte de trás. Então, ó. Mantém. Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso. Então, vai ficar Ana e Maria. Mantém. Foram classificadas para a segunda fase do concurso. Beleza? E agora você tem que negar. Elas têm chance de aprovação. Vai ficar elas não têm chance de aprovação. Vamos ver onde tem isso. Letra A. Se Ana ou Maria, mas não ambas, nada disso. Está fora. Letra B. Se Ana ou Maria, não tem que ter C, então. Tem que ter o E. Ana ou Maria está errado, porque é Ana e Maria. Letra D. Esse Ana e Maria já está errado, porque tem C, então. Não pode ter. Letra E. Ana e Maria foram classificadas para a segunda fase do concurso. Beleza? Mas, olha só a pegadinha aqui do inimigo. O inimigo é o cara da banca. Deu ele para matar, roubar, destruir, fazer tudo. O mais é o E. E elas não têm chance de aprovação. Gabarito, letra E. Marco V na vitória, na letra E, para a gente detonar. Zero trauma, né? O nosso curso que vai te ajudar é esse aqui. É exatamente esse curso que a Vívia comprou. A Vívia falou, olha o que a Vívia falou. Professor, eu comprei o curso e vocês estão amando. Obrigado. Antes, tinha medo da matemática e do raciocínio lógico. Agora, amando essas matérias. E ela comprou esse curso. Matemática e raciocínio lógico português. Que é o nosso dobradinha. E ela está falando aqui para vocês que pode ir sem medo, galera. Eles são feras. Então, olha só. O módulo, o nosso curso dobradinha, você vai ter matemática, raciocínio lógico e português. 40% da prova está aqui dentro. Porque, ao total, são 16 de matemática e raciocínio lógico juntos, mais 24 de português. Então, você vai ter 40. E o que você vai ter? Ah, eu não tenho base. Não tem problema, cara. A gente vai te dar toda a base que você precisa usando o nosso método. Por quê? Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Só depois do curso de matemática básica, você vai para o curso de matemática específico para o TJ São Paulo. E tem o curso de raciocínio lógico para o TJ São Paulo. E o curso de português para o TJ São Paulo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte, o aluno para tirar dúvida de aula e questões. Fica abaixo de cada aula. E nós preparamos seis bônus para vocês. O bônus 1 é um CTP VUNESP, que é um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra. O bônus 2 é um SEXI VUNESP de matemática e raciocínio lógico. O que é SEXI? Curso de exercício. Ou seja, isso daí são cursos de exercício. Só para você ter ideia, nesses dois cursos aqui, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês. Fora as que tem no cu, nas aulas de teoria e exercício. Além disso, você vai ter 14 simulados focados na VUNESP. E um CTP e um curso de exercício de VUNESP. Com o CTP resolvendo prova na íntegra. Curso de exercícios separado por assunto de VUNESP. E a cereja do bolo. Ah, será que dá tempo para eu ir do zero ao avançado? Dá um cronograma onde você tem todo o conteúdo de matemática em apenas sete semanas. Todo o conteúdo de matemática dentro do nosso cronograma em apenas sete semanas. E além disso, nós estamos gravando um curso intensivo para o TJ de São Paulo. Que você vai ter acesso também. Ah, como é que eu vou saber? Entra, comece estudando dentro desse cronograma. E aí quando o curso estiver pronto, o intensivo a gente vai botar e vai falar. Vai ter um vídeo da gente falando. Segue, se você quer ir no curso intensivo, reta final, vai por aqui, segue. Beleza? E ainda vamos atualizar mais ainda o curso de exercício da VUNESP preparado por assuntos. Então é isso. Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Mas se você fosse comprar tudo isso aqui separadamente. Ah, só quero português. Só quero matemática. Só quero raciocínio lógico. Não quero. Não quero curso de exercício. Não quero. Só quero isso. Só quero aquilo. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, o seu investimento seria de R$ 2,547. Meu Deus! Ó, cara. Primeiro salário eu já pagaria. Mas, cara, eu sei como é a vida de concurseiro. Eu vou te dar um descontão. De R$ 2,547 você não vai pagar isso. Você vai pagar apenas R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em 12 vezes. R$ 12,40,98 no cartão de crédito. Para destravar. E se você pagar a vista, tem mais descontinho. A vista é R$ 3,97. Ou seja, a vista é o preço só de um curso. Só do curso de matemática. Você vai ter tudo isso aqui pelo preço só de um curso. Beleza? Você vai ter quatro cursos pelo preço de um. Pelo preço de um. Então, a vista é R$ 3,97. Quatro cursos pelo preço de um. R$ 3,97. A vista, R$ 3,97. E a vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. É só botar uma vez lá. E no boleto. Eu não recomendo comprar pelo boleto. Por quê? Cara, se você vai comprar pelo boleto, você tem o dinheiro já. Já paga no Pix. Por quê? O Pix libera na hora. Você paga, foi aprovado, libera. Chega mensagem no seu e-mail. Com o seu acesso, com tudo. E paga na hora, você já consegue estudar. Agora, boleto. Você vai ter que imprimir o boleto. Vai ter que pagar o boleto. Vai ter que esperar até 72 horas outras para começar a estudar. Quando no Pix, você já resolve. Então, olha só. O link, a Sueli está colocando no chat. E se você está vendo a gravação, o link está aqui embaixo. Já clica e eu te vejo nas aulas do curso para você detonar. O cronograma das aulas é diário? Sim, Marcele. Como é que funciona o cronograma? Você vai ter lá o dia 1. Comprou o curso? Não é por data. Nem dia da semana. É por dia. Comprei o curso hoje. Vou começar a estudar hoje. Dia 1. Você vai ver. Dia 1. O que eu tenho que estudar? Está lá as aulas que você tem que estudar. Você vai no curso e estuda. Dia 2. Quais aulas eu tenho que estudar? Você vai e estuda. E ao final revisa. E dentro do curso, a gente vai falando isso. Dia 3. Faz. Dia 4. Faz. Dia 5. Não tem segunda, terça? Tem o dia. Ah, meu. Dia 1 de estudo é esse. Então, eu vou estudar isso. Vou estudar isso. Vou estudar isso. Tudo para você sair do zero e gabaritar. Para você ter ideia, a gente já botou o curso de raciocínio lógico na frente. Você vai, faz o curso de raciocínio lógico, já faz o curso de raciocínio lógico e mata ele em duas semanas, se eu não me engano, raciocínio lógico. Raciocínio lógico já mata em duas semanas. Por quê? É onde tem a maior quantidade de questões e você precisa ter mais tempo para revisar. Depois vai para a matemática. Então, é isso. Galera, está aí. O link do curso está aí. Eu te vejo nas aulas do curso. Show de bola? O link do curso está aí.